Eles podem mudar tudo no sonho, mas esse sonho dele aqui, ele estava à frente a um espelho, o cabelo dele estava grande e liso, daí começou a nascer barba em mim, ele dizendo, e meu cabelo voltou a ficar pequeno, aí o cabelo retornou de novo, abriu a boca e a língua era hereditária, tinha um buraco nela. Não entendi essa língua hereditária, o que ele quer dizer com língua hereditária. Porém, eu acho que isso é uma viagem astral, para o passado. É como se você... A língua é diferente. Esse sonho aí está mais para uma viagem astral, uma viagem ao passado. É como se algum antepassado seu, você, ao olhar pelo espelho, você se viu nele. Então, veja com quem esse homem parece, qual é a nacionalidade dele, possivelmente seja a nacionalidade dos seus antepassados. Podemos sonhar com jeito e cor e forma dos antepassados. Já sonhei muito, já sonhei sendo italiano, já sonhei sendo inglês, já sonhei sendo holandês. O livro Bahia dos Holandeses, Van Soares de Goa Roupa, era eu. Aquele livro é um sonho. Livro Bahia dos Holandeses, João Wilson de Assis. É um filme também, está no YouTube, está? É só assistir. Tem muitos mistérios. Aquele Van Soares era eu. Então, possivelmente, este sonho mostra que você teve uma viagem astral. E essa viagem astral, você se viu como um parente antigo seu. Porque nós somos todos eles juntos. Você está entendendo? É. Não quer dizer nem coisa ruim, nem coisa boa. Agora, tem um detalhe aí na língua. A língua era furada. Que tipo de fura? Era um rasgo? Era um buraco? Então, pode mostrar que você era de outra língua, de outro idioma. Ou pode mostrar algum problema com maldições. Entendeu? Tipo de filme que engole outras coisas, abre a boca e a língua é grande. Ah! Você se viu no espelho assim, não é? Aí mudou o sentido, não é? Aquele tipo de filme, aquela língua que pega na pessoa e engole para dentro. É um caso, um tipo monstro. Aí já muda, não é? Aí já muda. É. Então, eu queria que você comentasse melhor para eu terminar esse sonho. Pode ser os antepassados. Mas já essa língua aí, mostrando uma língua monstro, não é? Mas dava medo? Era uma pessoa normal com uma língua diferente. Um passeio que signifique maldição de família, não é? Maldição hereditária. É. João Wilson de Assis. Fiz um pix ontem pela Bencumba. Meu filho está muito inchado. Olha. Temos que conversar, não é? Temos que conversar. Depois eu vou falar de como quebrar uma cumba feita com cobra, não é? É. Então, como ele não respondeu, esse sonho pode ser uma viagem astral, mas que mostre um problema, que é essa língua aí. Agora, se essa língua dá medo, é monstruosa, alguma coisa, pode ser que exista alguma maldição hereditária. Então, só analisando o sonho com detalhes, poderemos dizer ao certo o que é. Mas, mais ou menos, é por aí. Agora, viagens astrais feitas frente à espelha é muito comum. Tá? Ok? Ok.